Olá galera que é maluca por um spoiler, e se ligam também nas aventuras de Poliana e sua turma. A novela deverá terminar em maio de 2020, e irá completar mais ou menos 2 anos de vida. Sendo assim, será uma das maiores produções da emissora SBT. Baseado no livro As Aventuras de Poliana e Sob a Adaptação de Iris Abravanel, ela vem fazendo um enorme sucesso, sendo o maior sucesso de audiência da última década da emissora paulista. E não é pra menos, já que conseguiu reunir um excelente núcleo, além do clima familiar e divertido dos episódios, que também são cercados de mistérios. Mas muita água ainda está pra passar por debaixo dessa ponte, e vamos trazer o que possivelmente poderá vir a ocorrer com Poliana, Luísa e Marcelo na trama. Mas antes, vou pedir que se inscrevam aí no canal e ativem o sininho, é de graça, e sempre trazemos os melhores spoilers e teorias investigativas da novela, hein? Além do mais, dá uma compartilhada e curta o vídeo, é muito importante pra gente. Sempre poder trazer mais conteúdo, assim a gente fica sabendo o que vocês querem, e vamos enchendo isso aqui de conteúdo, bom demais da conta. Então, vamos lá. Luísa e Marcelo formam o casal principal da trama. Eles tentam reaver o antigo e marcante amor do passado, mas são impedidos por muitas coisas, desentendimentos e principalmente as armações de Débora. Mais recentemente, Pendleton também tem mostrado um interesse até que curioso em separar o casal, assunto que vamos tratar logo logo no próximo vídeo sobre as aventuras de Poliana. Eles estão de volta e Marcelo quer se casar com Luísa, como vocês puderam ver nos últimos capítulos da novela. Tanto que pretende pedi-la em casamento, mas é claro que vão passar por muitas dificuldades antes disso acontecer e não vai ser tão fácil assim. Ainda mais que Pendleton está na jogada e também vai usar da sua genialidade e poder pra separar os dois. Mas não se preocupem, de acordo com o livro, a obra original, eles vão conseguir sim ficar juntos e até vão se casar. Pois é, pois é, pois é. Mas esse casamento, se seguir, é claro, o livro, não vai ser tradicional como todos pensam e poderá ocorrer em um hospital. Isso mesmo, em um hospital. Mas vamos explicar. Poliana sempre foi uma menina otimista e com seu jogo do contente, sempre vê o lado bom de tudo que acontece em sua vida. Mas não vai ser sempre assim. Ela sofrerá um acidente e irá perder os movimentos das pernas. Ficará inválida e internada. Com isso, ela não vai conseguir ver o lado bom da situação. Vai deixar o jogo do contente de lado e entrará em uma tristeza profunda após o possível acidente de carro que vai tirar o movimento das suas pernas. Mas será nesse momento que toda a sua bondade virá de volta. E todos que ela ajudou ao longo do caminho vão se reunir para que ela volte a ter fé e jogue o jogo do contente mais uma vez. Ela cria forças e afirma que irá voltar a andar. Em meio a tudo isso, Luiz e Marcelo estão para se casar e resolvem fazer o casamento ali mesmo no hospital, onde ela está internada. Junto com os velhos e novos amigos que Poliana, mesmo mal, conseguiu ajudar no hospital, a cerimônia se desenrola ali mesmo. E é um momento marcante no livro. Depois disso, nos últimos capítulos emocionantes, ela consegue com sua fé andar. E uma carta ainda mais emocionante descreve como todos a ajudaram e como a fé fez ela ficar em pé novamente. Literalmente. Então, galera, o que acham dessa possibilidade? Lembrando que é apenas uma possibilidade, mas com uma chance muito, mas muito grande de acontecer na novela, já que é uma das passagens mais memoráveis e importantes da história. Ficamos por aqui mais uma vez. Se inscrevam, curtam, compartilhem. Ajudem aí, pô. Fiquem bem e até as próximas aventuras. E até as próximas aventuras.